Os motoristas que passam pelos 8,5 km da BA 099, que pertencem a Lauro de Freitas, encontram dificuldades com o ordenamento da via, que nos primeiros seis meses de 2018 foi cenário de quase metade dos 1.718 acidentes registrados no município. Neste trecho, que é a entrada de buraquinho, o motorista precisa atravessar na transversal as três faixas da via e pegar uma parte da contramão para alcançar o retorno. Quem sai deste posto de abastecimento ou deste hotel e quer pegar o retorno no sentido litoral norte corre o risco de ser atingido por um carro que esteja passando pela pista em sentido reto. Desde que este trecho da Estrada do Coco foi municipalizado, a via fica sob responsabilidade da Prefeitura, que divulgou um projeto de revisão das velocidades permitidas e instalação de 40 radares no município este ano, com prazo até 30 de abril de 2018. Mas o projeto ainda está em andamento. A implementação do radar é um ato de saúde pública. O radar realmente faz a limitação de velocidade para que o coletivo esteja em segurança. Então a via hoje é de 60 quilômetros, então o desrespeito dessa orientação da superintendência é que vai ocasionar uma notificação, infelizmente. Nós já começamos, nós já começamos no início da, no quilômetro 7 e meio, quem vem na próxima linha do terminal de portão, já começamos a instalação desse equipamento. Já vamos instalar o segundo aqui agora, próximo, antiga, insinuante. E tudo isso, vamos começar a emitir notificações, primeiro de educativa, vamos aferir pelo Ibameto para não deixar dúvida que o equipamento está realmente exato na velocidade que o condutor está passando, para não ter nenhum desgaste com a população. Nós estamos aqui protegendo a vida, não é indústria de multa, não é a vida. A prefeitura, em parceria com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, desenvolveu um novo projeto para diminuir os números de infrações e acidentes. O Centro Integrado de Mobilidade Urbana será um sistema de videomonitoramento da Estrada do Coco e de outros bairros, e fará talonamento eletrônico para diminuir os erros das notificações. O talonário já está funcionando desde a semana passada, desde o dia 1º de julho já está funcionando o talonário eletrônico. A gente já está na rua, já notificando quem porventura estiver infringindo o Código Brasileiro de Trânsito. O CIMU já está em fase de treinamento e laboratório para que a gente venha fazer uma entrega perfeita à cidade. Então, eu acredito que esse sistema vai estar integrado, de fato, no início do mês de agosto.